Ah, peguei! E aí? Vamos aprender hoje o sinal de futebol em Libras. Qual que é o sinal de futebol? Futebol, configuração de mão, porque são dois times aqui, um de cada lado, disputando, estão disputando, jogando e chuta a bola. Chutou. Futebol. Você conhece algum jogador de futebol? Eu conheço. Eu conheço um jogador de futebol. Neymar. Conhece o Neymar? Então, o Neymar, ele é um jogador de futebol brasileiro. Marca aqui o seu time do coração. Quem sabe eu não faço em Libras o seu time... Oh!